As atividades iniciaram com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Pato Branco, com a execução do Hino Nacional. O desfile começou com a fanfarra do 6º Colégio da Polícia Militar, seguido pela 15ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizada de Palmas. Na sequência, as forças de segurança, incluindo o 3º Batalhão de Polícia Militar, a 6ª Companhia da Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros. Após as apresentações dos alunos do 6º Colégio da Polícia Militar e dos Colégios Cívicos Militares de Pato Branco, foi a vez da Polícia Civil e do SAMU Desfilare. O tema deste ano foi independência e meio ambiente. Ao todo, 81 entidades e instituições de ensino desfilaram, com aproximadamente 4 mil pessoas, destaque para as escolas municipais, incluindo ainda tradicionalistas do CTG Carretião da Saudade, ciclistas, motociclistas, carros antigos e uma mostra dos mais diferentes esportes e artes marciais praticados na cidade. O desfile marcou o encerramento das atividades alusivas à independência do Brasil. Que nesse ano veio com o tema da independência do Brasil, relembrando a importância do meio ambiente. Nós temos, além do desfile com essa temática, também trabalhos que foram desenvolvidos dentro das escolas, por toda a cidade. Em Francisco Beltrão, mais de 5 mil pessoas de 100 entidades e escolas participaram do desfile cívico na manhã do sábado. A programação iniciou com as Forças de Segurança, primeiro a banda e militares do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Em seguida, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística e Polícia Penal do Paraná. Este ano, o desfile de 7 de setembro foi realizado no Centro Cívico, onde foi montada uma estrutura, inclusive com arquibancadas, para receber em torno de 10 mil pessoas. O tema da Semana da Pátria foi Somos 100 Mil. É um momento histórico para a cidade. O IBGE acaba de divulgar, os números são 101.302, e Beltrão entra, após 72 anos, entra nesse grupo seleto dos municípios do Paraná, acima de 100 mil habitantes.